Oi estilosos, tudo belezinha? Então tá bom! Gente, o vídeo de hoje é vídeo de resenha, eee! Até que fim eu vou trazer aqui pra vocês hoje a resenha dos pincéis da Lu Ferraz, tá? É, não vai ser uma super resenha toda detalhada assim, porque eu acho que nem tem tanto que falar dos pincéis assim, tá? Então vai ser uma coisa mais resumida mesmo, tá? Vou dar com certeza minha opinião super sincera, porque quando eu vou trazer resenha aqui, eu não quero coisa tipo de puxação de saco, sobre produto e tudo, porque, como eu falei no Maquia e Fala, todos os produtos que eu tenho aqui eu comprei com o meu dinheiro, com o meu esforço. Então eu sei quanto custa pra cada um de eu estar vindo aqui e falar de um produto, mesmo o produto não sendo bom, eu falo que o produto é bom e você vai perder seu dinheiro e vai me dar pro caralho, porque, né, eu tô mentindo aqui pra você. Então vou dar minha opinião super sincera sobre esse produto, por isso que ele não vai ser um vídeo tão longo assim, tá bom? Então vem comigo pra saber minha opinião. Ah, falando isso, gente, antes disso, quase deixei vocês surdas, me desculpa. Dá seu joinha pra mim, tá? Pra ver se vocês gostam de videozinhos assim de resenha ou não. Comenta, compartilha no canal, comenta, compartilha pras pessoas que ainda não conhecem o meu canal e que não são inscritas aqui. Se você do outro lado também não é inscrito aqui, aproveita e se inscreve. Tem um botãozinho logo abaixo aqui pra você se inscrever e não esquece de... E não esquece de ativar o sininho de notificação pra você receber todos os vídeos, tá bom? Então é isso, gente. Vem comigo! Então vamos lá começar, gente. Vou falar de Deus na embalagem até o produto final, tá? Ó, eu já tinha até feito um videozinho aqui que tem um tempinho atrás, quando eu comprei, que era tipo um bate-papo dos produtos, tá? Mas hoje eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu comprei uma paleta e os pincéis vieram nesse saquinho aqui personalizado, tudo bonitinho, tá? Eu gostei muito disso. A paleta eu vou fazer a resenha depois, tá bom? Primeiro eu vou fazer a resenha dos pincéis. E eles... Ó, os pincéis, eles vêm aqui dentro dessa caixa lindona, maravilhosa mesmo. Eu gostei muito dessa caixa aqui, ó. Que ela reflete bem o que tem um produto aqui dentro, tá? Então ela é simples, preta, com esses detalhezinhos dourados aqui e pronto e acabou. A caixa do produto é a coisa mais linda que eu já vi. Gente, olha esse brilho. Eu tenho até que fazer assim, ó, pra vocês conseguirem ver aqui o logo dela, né, Luciano Ferraz. Ela é Pro, que tá aqui escrito aqui embaixo. Só que ela tem um brilho, essa caixa, que você tem dó de pegar, gente. Porque eu acho que pegar demais e vai acabar desgastando isso aqui, tá? Então ela é muito linda mesmo, essa caixa daqui, ó. Ela é muito linda. Realmente é muito bonita. E dá dó de usar. Isso aqui eu vou confessar, porque eu tenho até dó de usar essa caixa aqui, porque ela é muito linda. Ela tem aqui, ó, ela vem com um imãzinho aqui, pra prender. E, ó, e quando ela abre, ela tem uma fita aqui do lado pra não abrir tudo. E os pincéis ficam aqui dentro, tá? E aqui dentro, ó, ela fica tipo numa bolsinha aqui dentro, tá vendo? Pra ver? Só que essa bolsinha, ó, ela estica bastante. Porque ela falou que fez essa bolsinha pensando em viajar, né? Você vai viajar, quer levar os pincéis, então você coloca os outros pincéis aqui, por exemplo, de rosto. Então você já coloca tudo aqui pra caber tudo dentro de uma caixinha só. Então eu gostei bastante dessa caixinha, achei ela muito útil, principalmente pra viajar também. Eu achei ela bem útil, por causa dessa sacolinha aqui que cabem mais pincéis. E os pincéis, gente, vem todos aqui, ó. Vou falar um pouco deles pra você. Ó, eu até nem tirei aqui a capinha desse pincel aqui, mas eu vou tirar aqui pra vocês. Então o que que acontece? Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco. Tem cinco pincéis de cerdas naturais e quatro pincéis de cerdas sintéticas, certo? Vamos lá falar deles, gente. O de cerdas naturais, acho que eu já até comentei em alguns vídeos por aí, que eu, o único que eu tinha aqui de cerdas naturais é esse aqui, da Dye Makeup, que é pra esfumar, ele é bem fofão. Esse aqui, ó, 143, tá? Então o único natural que eu tenho, o resto eu tenho tudo sintético. Eu sempre tive pincéis sintéticos, tá? Nunca tive pincéis naturais. Então depois que eu comprei esses pincéis naturais, que o primeiro foi aquele da Dye Makeup, eu simplesmente apaixonei por cerdas naturais, porque eles facilitam muito, mas é muito mesmo na hora de esfumar. Tanto que eu tinha muita dificuldade pra fazer esse esfumado, mas que vem aqui escuro e vai sumindo, né, esse degradê. Agora eu não tenho tanta dificuldade mais pelo fato de ter as cerdas naturais. Então eu gostei muito mesmo de ter esses pincéis aqui de cerdas naturais. Esse pincel aqui, ó, pra mim, muito bom, perfeito, porque ele dá pra fazer muita coisa com ele, dá pra aplicar sombra, dá pra esfumar abaixo da sobrancelha, fazer o pontinho de luz, então, e dá até pra esfumar aqui também, ó, rente a raiz dos cílios aqui inferior. Então eu gostei muito desse pincelzinho pequenininho, tá? Esse aqui é o CN22. Ah, e os cerdas naturais são o CN e os cerdas sintéticas são o CS, pra você definir, certo? Esse outro aqui também eu achei um pincel legal, né, pelo fato dele ser gordinho e tudo, ainda não usei ele, dá pra usar na pálpebra, eu acho que também dá pra fazer um esfumadinho que não seja um esfumadão mesmo, acho que dá pra fazer um esfumado com ele, mas eu não vi tanto, assim, utilidade pra ele, tanto que eu ainda nem usei esse, tá? Esse aqui é o CN20. Esse daqui eu achei perfeito pra aplicar iluminador, tá? Porque ele é bem grandão, também dá pra passar corretivo, ainda não testei, mas eu quero testar o corretivo, o iluminador eu já até testei, realmente fica muito mais bonito, o iluminador fica muito mais destacado, mas o corretivo eu ainda não testei, mas eu acho que também dá certo pra passar corretivo, tá? E esse aqui ela fez como se fosse um curincão, pra você tirar, fazer o que você quiser com esse pincel aqui, como se o que der na sua telha de fazer com esse pincel, tá? Foi isso que ela pensou enquanto ela fez esse pincel. Esse aqui é o CN17. Esse aqui é o chanfro côncavo, acho que é isso mesmo que ela sempre fala lá, que ela tem outro kit lá que ela sempre fala. Eu gostei bastante desse pincel, mas não foi amor, assim. Pelo fato dele ser chanfradinho, sim, ele facilita na hora de esfumar, mas ele também não é tão fofo, assim. Então você quer esfumar, você tem que demorar um pouco mais, e subir mais, se você tiver com pressa, é melhor não usar ele, porque ele é mais, na minha opinião, tá, gente? Pelo amor de Deus, é na minha opinião. Ele é mais pra precisão, tipo, aí eu quero depositar só essa sombra no côncavo, então ele é perfeito pra isso. Mas pra esfumar, esfumar, leva um pouquinho mais de tempo, pelo fato dele ser um pouco menor. Adorei esse pincel aqui. Ah, gente, o chanfro côncavo, ele é o CN19. Esse aqui é o CN18, eu simplesmente fiquei apaixonada nele, porque ele é um pincel bem fofinho, tá? Ele também é de cerdas naturais, então ele é bem fofinho. E foi ele que eu usei pra esfumar aqui, ó, esse meu côncavo aqui todinho. Então eu gostei muito dele. Eu só acho que ele devia de ser assim, ó, bem gordinho, tá? Tá vendo que ele, ó, ele tá de ladinho aqui, ele não é tão gordinho como esse daqui, ó, redondinho, bem fofinho mesmo. Mas ele também esfuma muito bem, ele substitui muito bem aqui, ele não tem problema nenhum, não. Só acho que ele deveria de ser um pouco mais gordinho, tá? Mas ele ainda é perfeito, na minha opinião. Agora vamos aos cerdas sintéticas. Temos aqui, esse aqui que é o CES... C-L-S? Esse aqui é o CES 21, que ele é um pincel lápis, tá? Ó, que ele é perfeito. Eu gosto muito de fazer o... iluminadinho no meu canto interno, de esfumar aqui a gente, a raiz dos cílios, passar um pouquinho de iluminador aqui abaixo da sobrancelha. Então eu gostei muito dele, mas eu acho que eles também poderiam ser naturais, gente. Eu não sei, eu não entendo muito dessas coisas, mas eu acho que ele natural também seria uma boa. Ah, esse daqui é o CES 23, ó. Perfeito esse pincel. Pelo fato dele ser retinho aqui, ó, você pode tanto esfumar a raiz dos cílios, como também, gente, ó, organizar aqui aquele delineado que ficou meio tortinho, que você não gosta. Então você vem aqui com o corretivo. Pelo fato dele ser retinho, então ele vai te ajudar muito a ajudar, a ajudar, ó, a apagar um pouco aquele errinho que ficou, assim, do delineado. Então eu gostei muito mesmo desse pincelzinho chanfradinho aqui, retinho, topo reto, quer dizer. Temos esse daqui, que esse aqui é o CS 25, confesso pra vocês que eu ainda não usei ele, mas eu estou querendo usar ele com o delineador em gel pra ver qual é o efeito que ele faz. Gostei muito dessa ponta super fininha aqui, eu acho que vai, sabe, facilitar bastante na hora de aplicar o delineador em gel, eu acho que ele vai ajudar muito mesmo. Então, vou ser sincero, ainda não usei esse pincel. E esse pincel aqui, que é o CS 24, ele é um micro pincel lápis, gente. Ele é bem pequenininho mesmo, então ele é muito bom pra você fazer detalhes, né? Tipo detalhes de delineado, delineado duplo, por exemplo, ou aquele cortezinho bem certinho que você faz aqui pra fazer o cut crease aberto. Então, eu acho que ele vai ajudar muito. Também não usei ele ainda, tá, gente? Mas eu acho que esse aqui vai usar bastante. E, gente, então, foi isso. A minha opinião super sincera, super curtinha também, né? Sobre os pincéis da Lu Ferraz, tá? Como eu falei, foi a minha opinião sincera. Eu não puxei saco de ninguém. Eu comprei isso aqui com o meu din-din, tá? Eu sei de onde saiu. Então, por isso que eu vim trazer a minha opinião sincera pra vocês sobre os pincéis da Lu, tá? Ah, gente, sobre a cor. Simplesmente apaixonada por essa cor, esse rosé gold lindo, maravilhoso. Dá dó de usar esses pincéis, gente. Eu tô falando assim de coração mesmo. A gente dá dó de usar eles porque eles são muito fofos. Eles são muito lindos. Pensa isso aqui numa tacinha bem bonitinha. Você não quer usar, gente, porque essa cor é impressionante. Eu acho que é porque eu sou apaixonada nessa cor, gente. Então, a cor, assim, é 10. Ela bateu no 10 mesmo com essa cor porque eu achei essa cor incrível. Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!